PUDD realiza a Conferência Nacional Extraordinária O presidente do órgão profissional PUDD, Alberto de Carvalho Araújo, se não der porta-voz na Conferência Nacional, o partido que lidou em danos onde soluciona o impasse política que a nação RTL enfrenta durante o TINANTOL e a ONU. A ONU precisa de unir a coligação entre o partido político, CIRANB e o centro parlamentar, onde forma a coligação foi ida, ato retando a aliança maioria parlamentar e o parlamento nacional. Onde forma, no governo constitucional, ato soluciona o impasse política. O PUDD decide e a Conferência IDANÉ, Conferencista CIRROTO, decide a aclamação, onde reafirma a posição do PUDD-Nian, que é a coligação do partido CIRANB e o PDD-UDT no Frente de Mudança, onde lidera o senhor Karela Sanano Guzmão, onde for a solução do impasse política, ato garante, soberania e o Estado RTL, estabilidade nacional, política externa, no desenvolvimento econômico nacional, ato lor e povo timor, saio-se-quia no Mokete. O secretário-geral PUDD, José Monteiro, explica, o partido Laira Duvidas, o de Hamuto com o CNRT, no partido HAT-CELU, tamba a intenção ato lor e nação IDANÉ BAUIN. O PUDD, em princípio, comecei o PUDD e, em princípio, sempre foi a solução de abanação, o apoio, o raio Timor-Leste, e não tem estabilidade, o PUDD pronto. O PUDD é o pensamento, mas o partido Bochira, o Mão Bochira, o Hamuto, o PUDD, o partido FUN, pronto contribui. Conferência Nacional Né, participa-se com o Conferencista Walmulo Resim Lima, NBI Estrutura Nacional Municipio, no Comissário Político Nacional, onde actuar lei partido número Rua para Rihunrua, São Resim Ném, artigo Cia.ida, lorão São Resim,